Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Só love, só love, só love, só love 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 Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo e alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor, vou esperar pra ter o seu prazer Seu beijo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Delírios de jogar futebol Só love, só love, só love, só love, só love Quero de novo com você Me atracar com gosto, corpo e alma e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor, vou esperar pra ter o seu prazer Seu beijo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Delírios de jogar futebol Só love, só love, só love, só love, só love Só love, só love, só love, só love, só love E mesmo que eu arriscasse alguém Não seria tão bom quanto é Eu não vou confiar em ninguém E nem vou me envolver com qualquer Pra despir toda essa razão E a emoção transparecer Deixarei que os momentos se vão Pra amar tem que ser com você Eu, 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 eu Só love, só love, só love, só love, só love, só love Só love, só love, só love, só love, só love Só love, só love, só love, só love, só love Só love, só love, só love, só love, só love